Uma ambulância utilizada para o crime. O veículo foi apreendido carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão aconteceu em Ivaté e foi realizada por policiais militares do pelotão do BPFROM de Humarama. A equipe estava realizando patrulhamento na cidade de Ivaté, pelo horário, e acabou visualizando a ambulância. Estava em atitude suspeita, não parou em nenhum hospital conhecido ali na cidade. E ao avistar a viatura começou a fazer desvios. Então chamou bastante atenção, estava bem pesado o veículo, que é característico. A equipe optou por fazer a abordagem inicial para ver se necessitava de algum apoio, algum auxílio, e até para confirmar a suspeita que havia sido levantada. Já durante a abordagem o indivíduo tentou empreender fuga inicialmente, mas pela característica do veículo não teve a possibilidade. A equipe ao realizar a abordagem já verificou que se tratava de cigarros paraguaios. Então cedeu ali o andamento de praxe. Deu o vaso de prisão e encaminhamento aqui para a base, para a confecção dos boletins. No veículo não há identificação de qualquer município. Há suspeita de que tenha sido adaptado como um carro da saúde para facilitar o transporte da carga ilícita. Esse tipo de gente, eles não têm escrúpulo nenhum, eles usam qualquer tipo de veículo. A gente vai fazer o levantamento ainda para confirmar se se trata de um veículo oficial, como uma ambulância, ou se é um veículo normal, uma van que foi adaptada e plotada para se parecer com uma ambulância. O que chama a atenção é a falta de escrúpulo total em utilizar meios escusos para fazer o transporte desse material ilícito. O motorista tem 29 anos. Ele foi encaminhado até a base do BPFron em Umarama e posteriormente à Polícia Federal em Guaíra. Ele é natural de terra roxa, carregou lá e estaria indo no sentido colorado para descarregar esse material. É o de praxe, alega que é o serviço normal dele, mas é o tipo de gente que acaba matando pessoas, como aconteceu recentemente, infelizmente, e foge sem prestar qualquer tipo de socorro ou auxílio. O pelotão do BPFron de Umarama iniciou as atividades em abril do ano passado. A equipe, comandada pelo capitão Namur e tenente Voltolini, reforça o policiamento não só no município, mas em toda a região. Nosso papel aqui não se limita à cidade de Umarama. Claro que a gente dá uma ênfase maior aqui na cidade e na região, por ser a nossa base, mas o compromisso do pelotão é com toda a região noroeste do estado.